Você é o artista! Recebendo aqui nos nossos estúdios ele, o Palhaço Tubinho. Palhaço Tubinho, boa noite, querido! Tudo bom, rapaz? Impressionante! Impressionante! E aí, tudo bom? Maravilha! Rapaz, que legal estar aqui! Estava escutando falar de finança, estava escutando os meninos também, o Leopoldo e o Vinícius. Impressionante! Legal estar aqui, rapaz! Maravilha! Fala um pouquinho sobre esse sucesso, o sucesso absoluto do circo, do Palhaço Tubinho, casa cheia, sempre com diferentes conteúdos. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica do circo que está dando certo, né? Diferente do circo tradicional, o Tubinho é um circo teatro, é isso? Exatamente! Toda noite é um espetáculo de teatro diferente, a gente tem várias histórias, são mais de 100 histórias que a gente está trazendo aí na mala e a gente está em Sorocaba faz já quatro meses, quatro meses já. É um sucesso, né? Nossa, impressionante! Já conheceu todos os estados do Brasil? Todos não, já fiz o sul, sou do sul, sou de Curitiba, né? E já conheci ali Santa Catarina, Paraná e agora estamos aí há oito, dez anos no estado de São Paulo. Maravilha! Quase paulistas! Quase paulistas! E é onde tem maior público, né? Onde as pessoas ainda acreditam muito nesse formato de entretenimento, né? É verdade, não, é muito legal, né? É bacana e eu acho muito bacana que quando o público gosta muito do artista, eles jogam flores, né? Essas coisas. A gente sempre chegou na época do tomate. Mas a gente fica também. Maravilha! E como é que surgiu essa mente brilhante de escrever os roteiros? Vocês têm o costume de não repetir a mesma história, então quem for na quarta, na quinta é diferente. Aqui em Sorocaba você mudou um pouquinho a dinâmica do final de semana, mas como é que... É uma tradição de vocês? Sempre várias histórias? São 112 espetáculos que viajam com a gente e está sempre em constante atualização, sempre saindo espetáculos novos. A gente está para escrever um agora que se chama Batman e Tobin, que é o tubinho. Vai ser uma história bacana aí, que vai ser o nosso novo espetáculo. Maravilha! Então são 112 histórias e toda noite vai mudando, né? Aqui em Sorocaba a gente está fazendo sexta, sábado e domingo a mesma peça porque a gente está batendo um fluxo de público muito grandão. Então a gente acabou fazendo a mesma peça sexta, sábado e domingo. Nesse final de semana tem Tubinho, o capitão da tropa de elite. O capitão Nascimento? Vamos demolir o capitão Nascimento na bordada. O capitão Nascimento não vai valer de nada. Ele vai pedir para sair, ele vai pedir para sair. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem conhece o palhaço Tubinho, não sabe que isso é um personagem que passou de geração para geração na sua família. Fala um pouquinho desse espírito circense de toda a família aí, Tubinho. A gente, a família, desde 1918 está com o circo, mas em 59 o Tubinho foi criado, rodou de 59 a 78 com o meu tio, o avô, e agora está comigo aí desde 2001. Desde 2001 eu sou o Tubinho. Você é um prazer imenso, ainda sente aquele frio na barriga, Tubinho. Toda noite, toda noite, não tem jeito, você vai entrar. Eu acho que é isso que é o legal, isso é que é o bacana, né? Você ter ali aquela coisa de encarar o público, mas você ter sempre o medinho. Acho que com você também acontece. Vai começar o programa, você não sabe o que vai acontecer. Isso é maravilhoso. A gente está com o palhaço Tubinho, vamos tocar um som na volta, a gente vai conversar mais com essa figura. Palhaço Tubinho, quer ver a foto? Acesse lá, facebook.com.br, na noite online. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, There's nothing in this world I wouldn't do There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do What if I lose it all? I will feel it all Oh, my God, I will help you out Oh, my God, I will help you out Se inscreva no canal 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 Ana Cláudia Vieira Ana Cláudia Vieira, seu nome E depois os dados já estão todos aí E aí, Luizinho, o nosso Zeca aqui, o Palhaço Tubinho Vai levar o nome, vai levar no canal Quem fazer circo, quem vai fazer circo, quem vai fazer circo, quem tem estrutura, quem tem estrutura, quem tem talento, quem tem talento, nunca vai morrer Não, 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 não dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente tá lá só falando os horários rapidinho, essa semana, vou falar da programação dessa semana. Na quinta-feira, tudo em cima da cama, às nove da noite, comédia com classificação, dezesseis anos. Sexta, sábado e domingo, a gente apresenta Tubinho Capitão da Tropa de Elite, às nove da noite. E no sábado, às dezoito e domingo, às dezessete, Cinderela Gata Borralheira, aí classificação livre pra criançada. Quem for nas comédias e não der risada, pode pedir o dinheiro de volta, hein? Maravilha! Não devolvemos de jeito nenhum, mas pode ficar pedindo lá na frente. Vai passar uma raiva! Valeu, Zeca! Um abraço! Valeu! Gostei! 11h33!